As vezes paro e te imagino o jardim Parece que foi feito só pra mim Me sinto uma borboleta Em busca desse jardim Que é tão lindo e florido assim E a vontade de entrar cresce em mim Mas o jardim está fechado para mim Ei, abre logo seu jardim Que minha vida está perto do fim Você sabe, é vida de borboleta Ei, abre logo seu jardim Que minha vida está perto do fim Você sabe, é vida de borboleta Olha pra mim Ainda te imagino o jardim Continua sendo feito pra mim Ainda sou uma borboleta Olha pra mim Não vê que meu lugar é aqui E eu só quero viver em ti Vai rápido Porque é vida de borboleta Ei, abre logo seu jardim Que minha vida está perto do fim Você sabe, é vida de borboleta Ei, abre logo seu jardim Que minha vida está no fim Você sabe, é vida de borboleta Ei, abre logo seu jardim Que minha vida está no fim Você sabe, é vida de borboleta Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim